Essa rede de lojas de máquinas e ferramentas agrícolas conta com mais de 450 funcionários. Ninguém foi demitido na pandemia. Para isso, a empresa teve que se adaptar. Trabalhando internamente, com a porta fechada, mas não deixamos de atender o cliente. E o cliente, por sua vez, também facilitou para ele, porque ele não precisava vir a Goiânia. Com as portas fechadas por causa dos decretos, as vendas passaram a ser principalmente pela internet ou telefone. Os clientes também se adaptaram e até hoje, boa parte deles continua comprando assim. Passar pela pandemia e sobreviver foi uma tarefa muito difícil para os comerciantes. Além de se adaptar, empresários e funcionários entenderam que precisam estar preparados para uma crise que pode começar a qualquer momento. A retomada da economia, que começou em 2020, continua acontecendo e não tem prazo para acabar. A retomada pode ser entendida como um grande motor, um grande gerador de empregos, um grande gerador de investimentos. E assim, melhorar todo o ambiente de negócios, de todas as atividades que estão aqui no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado e a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, se reuniram com o presidente da Fê Comércio, Marcelo Baiocchi, para discutir ações que ajudem os comerciantes a se reerguerem. O governador anunciou que o ICMS, pago no dia 5 de cada mês, agora será cobrado no dia 10, para que os empresários tenham mais fôlego e consigam se reorganizar. Os empresários todos me apresentaram uma demanda dos comerciantes, dizendo o seguinte, olha governador, acumula com tudo aquilo que nós temos que quitar também, a folha de pagamento, como outras taxas que nós temos, e isto faz com que a gente tenha uma dificuldade enorme, isso está sobrecarregando o nosso fluxo de caixa, está exigindo de alguns até tomarem dinheiro emprestado. E se nós tivermos a data prolongada para o dia 10, isso aí vai dar um alívio enorme e nós vamos poder fazer este pagamento. A medida passa a valer já no mês de maio e veio em boa hora para o Kelson, dono de uma loja de enxovais. Hoje a conta está aí, né, para a gente honrar. Tchau, tchau.